Nesse vídeo eu vou te ensinar como limpar corretamente o seu cubo mágico em menos de 10 minutos. Fala cubista de respeito, tudo certo? Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao canal Cubo. Meu nome é Adel Fonseca, sou seu professor de cubo mágico e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como limpar de uma forma mega simples o seu cubo mágico. Se o seu puzzle tá imundo, muito sujo, o desempenho dele deu uma caída, presta bastante atenção nesse vídeo que a gente vai resolver esse problema. Se você curte o meu conteúdo e não vê a hora de aprender o jeito certo de regular o seu cubo mágico, já deixa o seu like e também te inscreve no canal. Recadinho rápido antes de começar. Galera, fim de ano chegando, clima natalino aí no ar e eu quero muito agradecer a vocês pelo ano incrível que tivemos. Eu fiz muito conteúdo esse ano, chegamos e finalmente eu tenho inscritos. Então, pra agradecer vocês, cara, nesse mês de dezembro todos os meus cursos, Cubista Essencial, Cubista Sub-30, Cubista de Elite, F2L Pro, todos estão com 20% de desconto. Pra você resgatar esse desconto é bem simples, só escrever o cupom PRESENTEDE NATAL, tudo junto e em maiúsculo lá na página de pagamento. E aí você vai poder entrar nos meus cursos com desconto mega top. Vem fazer parte do clã que mais aprende cubo mágico do Brasil. Agora, sem mais enrolação, partiu pro conteúdo. O puzzle que eu vou usar nesse conteúdo aqui é um TI-MS, mas esse tutorial vai funcionar pra qualquer cubo mágico, tá? Principalmente os cubos mágicos mais simples de parafuso. É muito importante limpar o seu cubo mágico de tempos em tempos, já que ele acumula sujeira entre as peças. Isso vai dificultar com que ele gire com fluidez, porque vai ter uma alteração aqui no atrito entre as peças, né? Você vai perceber que o seu corte de quinas aqui, a movimentação do cubo vai ficar mais dificultada, vai diminuir o desempenho dele. E quanto mais sujo o cubo estiver, você vai perceber travamentos durante a resolução, tá? Galera, existem três fatores que são primordiais pro seu cubo ter o melhor desempenho possível. E esses fatores são limpeza, regulagem e lubrificação. Aqui nesse vídeo eu vou te ensinar a limpeza, mas eu vou linkar aqui na descrição tutoriais meus completos de regulagem e lubrificação também. Faz um cubo flex aí pra aprender a fazer a manutenção correta do seu puzzle. Primeiro passo para a limpeza do nosso cubo é desmontar ele. Ah, desculpa, esqueci que você não consegue fazer isso aí em casa. Desmontar o cubo mágico é algo bem simples, galera, mas tem uma dica pra ser mais simples ainda, né? Olha só, eu vou pegar uma camada aqui, eu vou dar uma lateralizada nela, aqui eu vou dar uma afastadinha nela pra ficar aqui no ângulo meio de 45 graus. E eu vou focar em tirar essa pecinha aqui do meio, ó. Afasto duas camadas e eu vou pegar essa peça do meio. Pode ser que seu cubo seja mais solto, mais apertado, o meu aqui tá mais solto, tá? Mas, ó, com essa dica aqui, o cubo estando solto ou apertado, a peça sai facilmente. E aí depois, é só você ir tirando as peças do cubo, tá? Pode ir tirando, ó. Tirando que sai bem facilmente, relaxa, seu cubo não vai quebrar, tá? Os cubos mágicos são feitos de um plástico bem bom. Então, você pode judiar deles um pouquinho. Olha só. Pronto. Simples assim, o cubo está desmontado. Com o cubo mágico desmontado, vamos organizar ele por tipo de peça. Tenho aqui os três tipos de peça do cubo mágico. O core, os cantos, que tem três cores, e os meios, que tem duas cores. Terceiro passo, bora começar a limpeza interna. Eu vou começar pelo core, que é o núcleo do cubo, né? Essa vai ser a parte mais chatinha do tutorial. Então, bora logo resolver ela. Eu vou abrir, galera, aqui uma center cap para mostrar para vocês. E se você não sabia que dava para abrir essa partezinha aqui do cubo, cara, você está descobrindo agora. Qualquer cubo mágico, melhorzinho, dá para abrir essa parte aqui, tá? E é através desse mecanismo, desse parafuso aqui, que a gente faz a regulagem do cubo mágico. A gente vai desmontar aqui toda essa estrutura. É bem importante te falar que cubos mais topo de linha, deixa eu pegar esse gun aqui como exemplo, eles não têm esse mecanismo de parafuso, tá? Eles vão ter aqui, ó, um mecanismo diferenciado. Quando é um cubo mais topo de linha, geralmente essa parte aqui não dá para desmontar, tá? Então, essa manutenção que eu vou te ensinar aqui em um cubo de parafuso, em cubos mais top, não dá para fazer, tá? Porque essa parte aqui é soldada direto na peça do core, não dá para tirar. Vamos desmontar essa estrutura aqui para eu te mostrar. Em qualquer, galera, cubo de parafuso, você vai precisar de uma chave Philips, igual essa aqui, uma chave estrela, que todo mundo tem em casa, né? Você vai precisar de uma chave dessa para desmontar, tá? Qualquer cubo de parafuso, todos são chave estrela, beleza? Então, bora desmontar essa peça aqui. Veja que essa estrutura que eu acabei de tirar, ela é composta por diversas partes, olha só. Eu tenho aqui a peça da Cintercap, eu tenho uma mola e eu tenho um parafuso, tá? Em diversos cubos, além dessas três peças básicas, parafuso, mola, a gente vai ter uma arruela também, tá? Se você tiver um cubo que tem uma arruela, cara, é bem importante você decorar a posição das peças aqui, já que você vai ter que remontar tudo isso, tá? Então, sempre a ordem vai ser parafuso, a mola vai estar dentro do parafuso e se o seu cubo tiver uma arruela também, a arruela vai estar inserida aqui nesse momento, tá? E aí você remonta tudo aí no seu cubo mágico. As molas e parafusos ficam mais sujos se você lubrifica eles, mas se você não faz lubrificação, dá para limpar essa estrutura só a cada umas três limpezas do cubo, beleza? Limpe com papel toalha os parafusos, molas, center caps e essa estrutura aí que é o core propriamente dito. É para você tirar cada uma das estruturazinhas e limpar, tá, galera? Eu fiz só com uma nesse vídeo para exemplificar para vocês, mas é para fazer com todas. Só fazer isso para todas as estruturas e depois remontar. Se esse intercaps do seu cubo tem cores, igual esse aqui do exemplo, lembre-se de remontar de acordo com o padrão de cores do cubo. Algumas caps não tem cor, podem ser pretas ou brancas, aí você pode colocar de qualquer jeito, não tem problema. Mas se tiver cor, obedeça ao padrão de cores do cubo. Vermelho, oposto ao laranja. Verde, oposto ao azul. E branco, oposto ao amarelo. Agora vamos para as peças externas do cubo. Eu curto começar por uma peça aqui de meio, tá? Que é essa peça de duas cores. Limpe bem essas partes aqui maiores das peças, tá? Que é onde as peças vão se encontrar, né? Essas grandes áreas aí. Normalmente, é essa parte que mais suja. Esse cubo aqui não está tão sujo para mostrar para vocês, mas se ele tivesse, com certeza ia estar bastante sujo aqui, nessa parte aqui, ó. Todas essas partes grandes, tá? E não podemos esquecer também de limpar as treks, que é essa parte aqui, tá? Essa parte bem aqui, que suja bastante também. Então, limpe direitinho toda a peça, tá bom? Simples assim. Limpei o meio, agora eu vou fazer isso para todos os meios restantes. É legal ressaltar também, galera, que cada cubo tem um design de peças diferentes. Esse aqui, ó, é o do UTI MS, que eu estou usando nesse vídeo, mas este outro aqui é do YS3M. Então, vê, ó, é a mesma peça, é uma peça de meio, só que vê que ela tem um design diferente. Olha só. Grandes áreas aqui, parte das treks, é a mesma peça, só que tem um design diferente. De acordo com o desenho da peça do cubo, vão ter regiões que vão sujar mais. Então, conheça o seu cubo mágico para descobrir que partes dele sujam mais. Isso vai te ajudar bastante. Depois de limpar todos os meios, vamos agora para as partes das esquinas, dos cantos. E aqui é basicamente o mesmo processo, galera. Limpar as grandes áreas aqui, as áreas que vão ter contato com as outras peças. Nada demais, mega simples, limpar todo o sujo que tiver, tá? E aqui, ó, também, ó, limpar essa parte aqui, limpar aqui dentro, limpar completamente. Fiz isso com uma peça, faço com todas as restantes. Uma dica bem importante é sempre limpe esse cubo mágico somente com um pano seco, tá? Pode ser papel toalha, uma flanela, contanto que seja seco. Não pode molhar seu cubo mágico, beleza? Ele tem partes metálicas que podem enferrujar. Cubo mágico limpo, viu como é simples? Agora, bora remontar ele. E eu gosto sempre de começar montando a camada branca, tá? Você vai começar pegando uma peça de meio, uma peça de duas cores. E agora a gente vai encaixar ela no local correto, ó. Eu peguei um azul e branco, eu vou encaixar bem aqui, ó. Azul e branco, tá? Vamos encaixar aqui. Dependendo do seu cubo, pode ser um pouco mais difícil, mas você vai segurando aqui com a mão, beleza? E agora, olha só, encaixei o meio, vou encaixar uma quina. Vai ser sempre nessa ordem. Meio, quina, meio, quina. Então, bora achar qual é a quina daqui, ó. Azul, branco e vermelho. Achei a quina, tá bem aqui, azul, branco e vermelho. Vou encaixar ela, sempre segurando aqui, certo? Agora eu vou encaixar o meio, branco e vermelho. Essa parte de remontagem do cubo mágico é bem simples, tá, galera? Ó, montei meio, quina, meio. Agora vai ser uma quina. A quina vermelha, branca e verde, que é esta aqui. E assim eu vou remontando todas as partes do cubo mágico. Agora o meio, verde e branco. Acabei de encaixar. Agora mais uma quina, a quina verde, branca e laranja. E aí vem a organização das peças. Olha só, como a gente organizou por tipo, fica bem mais fácil de montar. Agora, faltando duas peças para finalizar essa camada, a dica que eu te dou. Monta a peça de meio e deixa uma peça de canto para ser a última. Tá? Porque a peça de canto vai facilitar bastante para você montar. Olha só. Olha, facilita bastante. Beleza? Finalizamos a primeira camada. Agora vamos pegar os meios correspondentes aqui. É bem simples essa parte. Para montar a segunda camada. Ó, laranja e azul. Agora eu vou ter que pegar um azul e vermelho. Vermelho e verde. E agora um verde e laranja. E pronto. Agora para finalizar o cubo aqui, a última camada é bem semelhante como foi na primeira, tá? Vou encaixando as peças aqui. Mega simples. Só tem uma dica para quando for finalizar o cubo, quando faltar só duas peças, que eu vou te dar. Olha só, galera. Faltou só duas peças aqui para finalizar o cubo. Uma peça de meio e uma peça de quina. Diferente do que foi na primeira camada, lembra? A gente decidiu deixar uma peça de canto para ser a última aqui da primeira camada. Aqui na última, eu vou escolher deixar uma peça de meio para ser a última. Isso vai facilitar bastante, tá? Então, eu vou encaixar a peça de quina que falta. Olha só. E eu vou deixar a peça de meio. Lembra como foi que a gente fez para tirar a peça de meio aqui, quando a gente for desmontar o cubo? A gente deixou o meio de lado aqui e tirou a peça, né? Para colocar a peça, a gente vai fazer da mesma forma. Vou afastar as camadas aqui e vou jogar a peça lá para dentro. Pode empurrar um pouco, não tem problema. E assim o cubo está completo aqui, remontado e completamente limpo. Muitos processos, né, galera? Mas na prática, não demora muito para fazer uma limpeza do cubo mágico. Eu levo em torno de 10 minutos, mais ou menos. E se você fizer com uma boa frequência essa limpeza, limpando uma vez por mês, por exemplo, vai ser bem rápido, porque não vai ter tanta sujeira acumulada. Diz para mim aqui nos comentários se você curtiu esse conteúdo. E se quiser aprender cubo mágico sem segredos e bater teus recordes aí, não esquece que os meus cursos todos estão com 20% de desconto. Clica no link aqui na descrição para entrar antes que essa promoção acabe, hein? Deixe teu like aí e também te inscreve no canal para fortalecer o trabalho. E é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Meu nome é Adolfo Seca, este é o canal Cubo e até o próximo vídeo.